Saúde! Eu sou o Vitor Gamejo e esse aqui é o Jornal de Casa, o jornal que ao contrário da seleção brasileira não vai jogar a Copa América. E antes da gente começar, você já sabe, senta o dedo nesse joinha, se inscreve no nosso canal se você ainda não foi inscrito, pode comentar o quanto você quiser e principalmente o mais importante de tudo, espalha, dissemine, alastre esse jornalzinho por aí para que as pessoas conheçam mais porque é assim que a gente aumenta o tamanho do nosso Caminho de Oversos. Se você quiser se tornar um apoiador do nosso canal, é muito simpla, é muito simpla, é muito simpla, é só você se inscrever no nosso Apoia-se, cujo link está aqui embaixo, os nossos apoiadores são a razão fundamental desse canal existir, são eles que financiam o nosso trabalho e fazem eu conseguir viver e criar conteúdo sem ter que acabar sendo obrigado a fazer um OnlyFans, o que seria uma tragédia para todo mundo. Embora eu esteja pensando em criar um OnlyFans do Bino com cliques sensuais como esse. 10 reais. Lembrando que quando você se torna um apoiador do nosso canal, você ganha acesso ao nosso grupo maravilhoso do Telegram, essa comunidade incrível e linda, maravilhosa, onde todo mundo se ajuda, todo mundo é amigo e transforma a comédia num lugar realmente da hora. Você também pode ficar ligado em notícias no nosso Instagram aqui, para saber o que acontece entre um jornalzinho e outro, como por exemplo, o nosso show em Floripa, agora no dia 19 de junho. Vou estar lá no Floripa Comedy Club, então estou te esperando lá, estão acabando os ingressos, então você aproveite, porque eu vou estar lá em Floripa agora te esperando. Essa semana foi muito movimentada, eu ganhei por exemplo de presente, esse livro aqui da editora Contexto, Novos Combates pela História do Jaime e da Carla Pinsky, mas com textos de outros grandes historiadores, o Marcos Napolitano, Maria Elígia Prado, Pedro Paulo Funari, Bruno Leal, entre outros, grande elenco. Um livro muito bacana, se você gosta de história ou se você é professor de história, dá uma olhadinha nesse livro aqui e fala sobre o quanto que é desafiador e quais são esses desafios do ensino da história hoje no Brasil, nesse momento em que tanta gente usa a história como um revisionismo desgraçado para tornar esse mundo um pouco pior. Eu fico muito feliz e muito orgulhoso quando chega esse tipo de produto aqui no canal, porque é um produto bacana, um produto diferenciado e me deixa com aquela sensação boa nesses tempos que a gente vive, é um negócio que, eu acho que vocês já tiveram esse sentimento, que é aquele sentimento que a gente olha e fala assim, meu Deus, como é bom não ser burro? O link para o livro está aqui na descrição do vídeo, agora sem mais delongas, vamos começar, certo? Essa semana o presidente Bolsonaro falou que caso o PT volte ao poder, o Lula vai plantar maconha no Palácio do Alvorado. E eu ouvi essa notícia e só consegui pensar, tipo, meu Deus, por que o Bolsonaro está fazendo campanha para o Lula? E tipo, tu quer mesmo falar de droga aqui, parça? Sério? Tudo isso, esse papo todo do Bolsonaro foi justamente depois, logo depois, que a Câmara aprovou em comissão o PL 399, que permite o plantio de maconha para uso medicinal e industrial aqui no Brasil. O projeto passou na comissão por um voto, um voto, foi no voto de Minerva, que foi dado pelo relator do projeto, o deputado Luciano Duce, e que votou a favor, mas pela questão da afinidade mesmo. E eu particularmente fiquei muito orgulhoso, porque o nosso último jornal foi sobre isso, e foi o jornal já mais visto do canal até aqui, foram mais de 100 mil visualizações em três dias, então isso foi incrível, muito obrigado mesmo a cada um de vocês que compartilhou, e os nossos apoiadores devem ficar muito felizes também, porque o nosso jornalzinho está realmente trazendo assuntos importantes para o debate, então muito obrigado a todos vocês, e vai lá no outro vídeo da maconha e dá uma olhadinha lá, e provavelmente acho que deu muito view, porque a galera estava meio chapada, esqueceu que viu, aí viu de novo, então só sucesso. A Copa América também está rendendo confusão aqui no Brasil, a Ambev e a Mastercard decidiram desistir de patrocinar o evento, e conta com uma oposição fortíssima, né? A Copa América, por conta da realização dela aqui no Brasil, durante esse período de pandemia, isso acumulou merda em cima de merda, gerou uma guerra política dentro dos muros da CBF, que culminou com o afastamento do presidente da entidade, o Rogério Caboclo. O Rogério Caboclo foi acusado de assédio sexual numa acusação gravíssima, feita por uma funcionária da CBF, que gravou o momento de encontro dos dois ali, em que ele acedia a ela sexualmente, com o momento em que ele simplesmente resolve perguntar pra ela se ela se masturba. Naquele dia, tá bom, segundo a pergunta, posso, a mim, segundo o que faz a pergunta, se você se masturba. E agora o Jornal de Casa possivelmente tem o ASMR mais nojento de todo o YouTube. Que coisa... Você se masturba. Fala, família. Você se masturba. Eu queria continuar essa frase aqui, até a família inteira que tá me assistindo agora ficar com o climão e começar a se olhar meio... Você se masturba. Não vou fazer. Cara, que nojento. E que dúvida é essa, caralho? É 2021, cara? Pelo amor de Deus, quantos anos você tem? Era o tipo de dúvida que eu tinha quando eu tinha 12 anos. Será que a mulher bate punheta também? Como é que é a punheta da mulher, será? Esse é um mestre da conquista, moleque. Esse aí... Meu Deus do céu. Ainda bem que o Fantástico, nessa reportagem, preservou a voz da moça, a reação da moça nesse momento. Porque eu tenho pra mim que a reação dela foi do tipo assim... Você se masturba. E ela deve ter feito tipo... Amigo, eu acho que não mais. Eu acho que nunca mais. Eu acho que nunca... Eu acho que você estragou esse momento. Pra mim. Completamente. Pra sempre. E sempre, nesses casos aqui, sempre tem aquela pessoa que levanta aquela bola e fala assim... Mas e aí? A pessoa não pode mais se interessar pela outra? Só porque trabalha junto o amor não pode mais acontecer? Que mundo é esse que nós estamos? Tudo é assédio agora? Não, não, calma. Cara, é o seguinte. Se você tá afim de uma pessoa que trabalha com você, que provavelmente pode ser até hierarquicamente inferior. E a tua abordagem é chegar e falar... E aí, gata? Você se masturba? Não! 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 Parou! Não! Não faz isso! Não seja esse cara! Por favor, pelo amor de Deus! Se você pensar nisso, por favor, cara, lembre das palavras do nosso velho mestre. Choram. Existe sempre um outro jeito de você poder chegar. Ouça o marginal alado. Por favor. A fixação sobre masturbação nessa história chegou no nível tal que a Folha de São Paulo simplesmente noticiou que a Boclo demite braço direito antes de ser afastado da CBF. O que foi isso? A ausência de aspas? Queima de arquivo? Nunca saberemos. Preciso eliminar as provas? Você está demitido, cara! Essa briga chegou até o elenco da seleção brasileira, que aparentemente não queria jogar a Copa América no Brasil, foi uma confusão do cacete, quase custou o emprego do Tite. O Renato Gaúcho parece que estava pronto para assumir, com pressão do governo federal, que dizia que queria um cara que apoiasse o Bolsonaro dentro do vestiário da seleção brasileira. Um negócio desgraçado, um descontentamento, um clima de tensão que culminou nessa entrevista do Casimiro. Assim, não podemos falar do assunto, todo mundo já sabe qual é o nosso posicionamento, mas não vamos falar desse assunto porque... Eu não sei o seu posicionamento, Casimiro, desculpa. Nosso posicionamento todo mundo sabe, nosso posicionamento todo mundo sabe. Acho que não está mais claro, impossível. Tite deixou claro para todo mundo qual é o nosso posicionamento e o que nós pensamos da Copa América. Existe respeito, existem hierarquias que temos que respeitar. Claro que queremos dar a opinião nossa, rolou muitas coisas, mas existe respeito e, infelizmente... Caralho, ele estava puto. E tal, isso foi depois do jogo contra o Equador, há dois jogos atrás do Brasil, todo mundo achou, caralho, agora a seleção brasileira veio para o jogo, agora a seleção brasileira vai peitar, vai peitar a Comembol, vai peitar a FIFA, vai peitar o caralho, vai peitar o governo federal, agora, porra, vocês vêm aqui militando, estão militando agora, vão fazer o manifesto, vão ver esse manifesto. E no final foi essa nota feita no iPhone, que basicamente dizia que... Eles vão jogar a Copa América, mas vão puto. Eu vou, mas porra... Eu vou, mas porra... Me solta, me solta, eu vou. Não gostei não, mas eu vou. Não, não, nosso posicionamento, todo mundo sabe aí qual é o nosso posicionamento. Nosso posicionamento é em cima do muro, né? É ali, ó. Mas agora chegou o momento da gente acompanhar como é que anda a nossa CPI, hein? Nossa boa e velha CPI. A CPI da Covid no Brasil é igual aquela série que você passa, tipo assim, três semanas sem assistir e quando você volta pra maratonar de novo, tá a mesma coisa que tava aí. E os capítulos que a gente deixou de lado durante essa semana foram esses aqui, ó. Dimas Covas, Nisi Amaguz e Luana Araújo. E esses três depoimentos reforçaram muito a tese que vem ganhando muita força e que a gente já falou aqui em outras edições do Jornal de Casa, que é O governo Bolsonaro trabalhou ativamente pra disseminar coronavírus na maior quantidade possível de pessoas pra tentar atingir uma imunidade de rebanho. Na descrição do vídeo aqui eu deixo um estudo quentinho que saiu da USP, do Centro de Estudos e Pesquisa de Direito Sanitário da USP, que chegou a essa mesma conclusão. Então, o governo agiu de forma intencional e assumiu o risco de matar a gente, basicamente, de todas essas quase meio milhão de pessoas que morreram até agora. O primeiro a ser ouvido nessa temporada nova aqui da CPI foi o Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan e foi uma das falas mais importantes até agora porque ele estabeleceu o nexo de causalidade ali, o nexo de causa entre a falta de vacina, o atraso da nossa vacinação e o papel do governo federal. Ele basicamente falou que o Brasil só não foi o primeiro país do mundo a começar a vacinar porque o governo federal atrapalhou, via Ministério da Saúde, não querendo assinar o contrato de distribuição das vacinas. Dá uma olhada. Estávamos em dezembro com 5 milhões, mais de 5 milhões e meio de doses de vacinas prontas, prontas, estocadas no Butantan, e 4 milhões de doses em processamento. O Butantan estava processando 4 milhões e já tinha 5 milhões e meio de doses prontas, ou seja, quase 10 milhões de doses prontas em dezembro do ano passado. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. Basicamente, o Butantan estava com milhões de vacinas já estocadas, prontas, e o governo federal mandava um E realmente, a gente cansou de ver o Bolsonaro falando que não ia comprar essa vacina. Primeiro porque era do Dória, depois era da China, enfim, a gente cansou de vê-lo atrapalhar. As vacinas, tem que ter uma comprovação científica, diferente da hidroxicloroquina, diferente, posso falar sobre isso aí, tem que ter a sua eficácia. Toda e qualquer vacina está descartada, toda e qualquer. Uma das vezes que a gente viu o Bolsonaro atrapalhar a negociação das vacinas foi nesse episódio aqui, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, com o Pasuzul, nosso velho Pasuzul. E o Dimas Covas, na CPI, foi mesmo questionado sobre essa ideia da imunidade de rebanho. E adivinha, o que vocês acham? Será que vale a pena? Será que é uma boa ideia? E aí, ele responde. Vossa senhoria acredita que o que está por trás disso, mais do que incompetência, mais do que descaso, não é uma tese de deixar que a doença se dissemine, contamine boa parte da população e produza essa aberração chamada imunidade de rebanho. No começo da pandemia, alguns países da Europa até chegaram a sugerir a possibilidade de ter a questão da imunidade de rebanho. Mas naquele momento, se sabia muito pouco ainda do curso da própria epidemia. Então, as medidas de combate à epidemia em si, a vacina é um. E a vacina, nesse momento, ela ajudaria muito, mas não resolveria o problema da epidemia. Ela não teria abortado a segunda onda e ela seguramente não vai abortar a terceira onda, porque nós temos ainda muitas pessoas suscetíveis no Brasil. A próxima a ser ouvida na CPI foi a Nise Yamaguchi, médica que quase virou ministra da saúde do governo Bolsonaro e uma das maiores disseminadoras de fake news durante a pandemia. Ela que foi acusada pelo Mandetta e pelo presidente da Anvisa, o almirante Barra Torres, de ter tentado mudar a bula da hidroxicloroquina para dizer lá que servia para a Covid. O que ela, obviamente, negou. E ela conseguiu um feito inédito. Porque, assim, justiça seja feita, certo? Não estamos aqui só criticando, correto? A gente tem que reconhecer os méritos da pessoa. E ela conseguiu uma proeza, que ela conseguiu fazer alguns dos maiores ícones da direita brasileira se tornarem feministas. Agora a gente viu aí esse bate-boca com o senador Calheiros, foi só a pontinha do iceberg. O senador Calheiros demonstrando, assim, um espírito autoritário, agressivo, assim, com um viés machista. O Alexandre Garcia já tá concorrendo ao prêmio dado do Alabella 2021, mais feminista que eu? Eu amo quando a galera tenta sequestrar as pautas de justiça social pra tentar justificar as próprias merdas que faz, sabe? Eu digo, mas a senhora não pode recitar um tratamento que não existe, pode matar as pessoas. E eu vou dar outro ponto pra Nise, porque ela é uma mulher de coragem, tá? Afinal de contas, é preciso muita coragem pra nessa altura do campeonato, você chegar na cara do Brasil e defender tratamento precoce pra coronavírus. Não se deve vacinar aleatoriamente, dizendo que a única saída é a vacinação. Porque o tratamento precoce é tratamento. Então a senhora mantém o que afirmou. A vacina, ela não deve ser vista como tratamento. E o tratamento precoce é tão importante quanto a vacina. Não, eu digo que uma coisa é o tratamento. Então retira o que falou. Não, também não. Chegou no ponto que o Omar Aziz teve que pedir pra galera não escutar o que ela tá falando. Tipo, tratou o feita louca dos gatos mesmo. Na realidade, quem tá nos vendo nesse momento, eu peço que desconsidere as questões que ela diz aqui em relação à vacina. Desconsidere o que ela tá dizendo em relação à vacina. Ela não está certa. Eu não sou médico, não sou... Mas vacina, desde que a gente tem tempo urgente, vacina sempre preveniu. É melhor prevenir do que remediar. Isso é histórico, doutora Nise. E a Nise também foi questionada sobre a imunidade de rebanho. Será que ela apoia essa ideia? Nós precisamos nesse momento, é isso que o doutor Ricardo Barros disse, que é o que acontece quando todo mundo que não está em risco volta a trabalhar, etc. Isso já está ocorrendo. Então eu acho que é o que nós estamos observando, continua diminuindo. Mesmo na segunda onda, terceira onda na Europa, a mortalidade é muito baixa. Vossa senhoria mantém essa posição de defesa da imunidade de rebanho? Antes eu quero esclarecer o que é a imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é um fato. Ela acontece quando você tem uma grande quantidade de pessoas imunizadas, ou que tenham tido contato com o vírus, ou que tenham uma imunidade natural já previamente adquirida pelo contato com outros vírus. Então o que acontece é que esse fato, que é a imunidade de rebanho, acontece de diversas maneiras. É, é um fato. É um fato que acontece depois que morre gente pra cacete. Sua sociopata. A gente chegou num ponto na CPI nesse dia que todo mundo ficou tão puto com ela, que nem a reputação dela como médica ficou de pé. Depois da escovada que o Otto Alencar da Bahia deu nela nessa parte. Se segura aí que o negócio foi brabo. Então, diga do ponto de vista científico o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro. A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus. Por favor. Exatamente. Nós temos aqui uma... A senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor. A senhora é médica formada. Você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus. Diferença entre um e outro. Só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm o conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, nós temos... Não, senhora, não, senhora. É um caso... Não, senhora, não, senhora. Tenha paciência. Sim, o senhor tem definições diferentes. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e, internamente, o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe, sempre nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Não, foi um antiviral. Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência agora está buscando para o coronavírus... Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? É um coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus. Sim, a coronavírus. A senhora não disse. A primeira manifestação, doutora. Me perdoe. Eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo do começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Já vi logo do começo. Eu não queria nem falar isso. Estava na dúvida se eu vinha questionar ou não, para não deixar a senhora, como se diz na gênera, em saia justa. A senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo. A senhora sabe a data? Sim. E que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o número. Diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça. Certamente não leu, não estudou. E, doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado de alguém que o viu, e viu e não leu, e não se aprofundou, e não tem estudado. E eu falo com a senhora porque eu tenho, desde que começou essa doença, lido tudo sobre essa matéria. Tudo. E não preciso pegar e olhar aqui o que eu estou vendo, não. Não preciso ler para ver, não. A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então, a senhora não podia, de jeito nenhum, estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutora. A medicina, a ciência, que é a honestidade, que é verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica, para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa. E, realmente, ninguém foi muito cortês com ela, não, cara. Depois que você começa a mentir por horas a fio numa comissão parlamentar de inquérito, as pessoas tendem a ficar um pouco chateadas. Restou ao Carlos Wizard, tentar defender ela na rede social, dizendo que ela se comportou como Jesus diante do Senado Federal. Sim. Esse Jesus aqui. Gente, agora só com a licença de vocês aqui, eu quero dar uma pausa um minutinho, só para eu explicar essa piada para a minha mãe, porque eu acho que ela não vai pegar, porque eu disse, mãe, mãe, isso aqui é uma piada da internet, é um meme do Twitter, que consiste basicamente em você pegar uma foto de uma pessoa, como por exemplo, você pega aqui essa foto escrito Belo, certo? E aí você posta a versão negativa dessa foto como se fosse o exato oposto da pessoa retratada na foto original, como por exemplo, a gente tem essa daqui do Belo, e a gente posta a negativa feio, entendeu? Ou a minha versão favorita desse meme até agora, essa aqui do aeroporto de Porto Alegre, aeroporto Salgado Filho, que na versão negativa vira Sugar Daddy. Entendeu, mãe? Te amo. Voltando, Luana Araújo. Ela deveria ter sido a secretária especial de combate à Covid do Ministério da Saúde, e ela foi até agora a pessoa mais razoável, talvez, das que falaram até hoje na CPI da Covid, talvez porque ela sequer tenha entrado no governo, não tenha dado tempo dela ter ficado maluca. Ela, inclusive, fez questão de se afastar o máximo possível de todo tipo de ideia negacionista defendida pelo governo federal e seus asséclas. O ministro Marcelo Queiroga é um homem da ciência. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. É, mas a pergunta foi, conversou em algum momento, não conversou, discutiu sobre esse assunto? Isso nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos. Porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. Ela virou a favorita do Brasil na CPI muito rapidamente, basicamente, só porque ela foi uma profissional ok, né? E a gente quase esqueceu que ela foi a favor da abertura das escolas no auge da pandemia, né? A gente até se emociona, né? A gente é uma pessoa que passa no psicotécnico e a gente fica, olha só que bonito, né? A gente fica com a cabeça bagunçada. Olha como o homem faz. É isso. Mas nada disso importa agora. Agora, o que importa agora é o furo dado pelo jornalista Samuel Pancha, do Metrópolis, a placa de vídeo mais rápida da internet. Porra, cara, tem coisa que passa na televisão agora, no segundo seguinte já está cortado, editado e legendado na página dele no Twitter. O cara é foda. É muito rápido, velho. É impressionante. Obrigado, Samuel Pancha. Jornal de casa não existiria sem você. Olha o que ele descobriu. Sabe quando todo mundo estava dizendo que existia um gabinete paralelo, um Ministério da Saúde paralelo, que aconselhava o Bolsonaro? Claro, fora todo mundo que está formalmente empregado. Então, isso era um boato. Samuel Pancha foi lá e... Passou! E essa é uma parada muito séria, muito grave. E basicamente, tudo indica que aparentemente esse Ministério paralelo foi criado por iniciativa do Arthur Weintraub, irmão do Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação. Lembra daquele cara? Eu odeio o índio. Odeio. Odeio essa gente. Ele é esse cara. Lembra dele? Então, irmão dos caras, a pedido do Bolsonaro. A partir de fevereiro, como assessor do presidente, então é uma oportunidade que me foi dada pelo presidente. Eu comecei a entrar em contato com os médicos. E o seu pai virou pra mim, me chama de Magrão, Magrelo. Magrelo, você que é porra louca, falou assim, vai lá e estuda isso daí, cara. Os médicos que eu tenho referência, o doutor Luciano Dias Azevedo, a doutora Anise, o doutor, o Paulo Zanotto. E esses caras me mandando, conversando, o Luciano Dias Azevedo, o pessoal já viu, o Paulo Zanotto, me mandou também o artigo. E aí o presidente, em vez de ficar assim, passei pra ele os estudos, ele lê, eu passo pra ele, eu mando no zap. Quando eu chego, cara, tá impresso na mesa dele, ele lê. Você começou isso lá no começo de março, né, pedindo pra juntar gente pra estudar. Foi assim que tudo começou. E em setembro de 2020, quando a Pfizer já estava pedindo, pelo amor de Deus, Brasil, compra essas vacinas aqui, desgraça. Aconteceu essa reunião do Gabinete Paralelo. Nós fornecemos, o dia 14 de agosto, nossa primeira oferta. Presidente, o senhor tem uma amatropa aqui de leões. Os leões precisam ser guiados por um leão também. E uma das coisas importantes que eu tenho pra falar é o seguinte, no contexto da vacina, a gente tem que tomar um extremo cuidado, mas é uma universidade genética assombrosa, que faz a população brasileira, provavelmente, um dos grandes mecas do desenvolvimento de vacina. A gente tem que tomar um cuidado enorme com isso. Com todo o respeito, é lógico que a gente tem que ter vacina, ou talvez não, porque o grande problema dos coronavírus, a gente tem intensamente problemas no desenvolvimento vacinal. A gente não tem condição, nesse momento, dizer que a gente tem qualquer vacina que poderia estar criadestinamente o que a gente chama de fase 3. Isso é muito sério. Então, nesse sentido, a gente precisaria, a minha sugestão, a gente tem que me enviar uma mensagem para o executivo, em qualquer cara, para o background, para o tour, que talvez fosse importante se montar um grupo que a gente poderia ajudar a... Eu não vou fazer parte desse grupo, eu sou especialista, mas sim, mas eu gostaria de ajudar o executivo a montar o que se chama de um board. Então, se fosse um shadow cabinet, esses membros não precisam ser expostos a... E esse que falou aí é o Paulo Zanotto, professor da USP, que confessa nesse vídeo que ele deu a ideia, junto ao Arthur Weintraub, da criação desse shadow board, o shadow cabinet, o ministério secreto. E assim que o bicho começou a pegar para ele, depois que vazou essa informação, ele fez o quê? Pediu licença da USP e falou que está indo embora para o Canadá, já é o 1º de agosto. E a única coisa que eu tenho para dizer é cuidar do Canadá. Está indo um problema para vocês aí, viu, gente? Não deixa esse homem chegar perto das vacinas de vocês, não. Mas se tem um ministério paralelo, tem um ministro paralelo. Então quem será o ministro secreto? O nosso ministro da saúde pirata, que está comandando essa estrebaria de mulas do governo federal. Olha quem é. É nosso menino, né? É nosso garotão aqui, né, moleque? É esse que é... Meu irmão, nunca a frase vai te foder, Osmar, fez tanto sentido na minha vida. Deu merda na saúde do brasileiro? Tem Osmarzinho Terra Plana, não é verdade? Esse aqui, meu irmão. Vamos trabalhar com o senhor nesse período. Cala aqui, ô, cala aqui, ô. É o nosso padrinho, não é o que é o nosso padrinho. Eu tive conhecimento, conversei bastante com o grupo aqui pela rede, né? Eu vou entrar com o prato imediatamente com o ministro da saúde para já sair da peça aqui e me aviso. Ou então você mesmo, que me tem o prato, me dá uma sensação sobre aqui. tem o prato imediatamente com o prato imediatamente com o motorismo. Que tu pode fazer para atender. Então aqui tem um especialista, a gente vê a cardíaca no momento. E ele é o primeiro a dizer que não tem problema usar a exó잖아요. E isso aqui, ele comendo o americano também na presença. Exatamente, não tem problema? Foi potencializado para exatamente que a escola a do peso. Não vem a pessoa, não vai bair muito barato. Tive esse entendimento? Sim. Não é o que eu quero. Mas muitos médicos achavam, inclusive o Osmar Terra, que a linha não era aquela. Cara, pra mim, de verdade, CPI até agora tá só cumprindo tabela, a partir daqui. Cara, tá definido o negócio. Os caras realmente quiseram matar a gente, bicho. Eles realmente quiseram contaminar o Brasil inteiro com essa porra desse vírus e quem morrer, morreu. E foram mais de 450 mil até agora, quase meio milhão. Tá muito claro. O governo Bolsonaro trabalhou ativamente, de propósito, pra contaminar todo mundo. O famoso roteador de Covid. Eu só espero que quem tenha sobrevivido tenha força e ódio o suficiente pra cobrar justiça. Esse foi o nosso Jornal de Casa de hoje, galera. Muito obrigado, até a próxima. E eu sei que vocês estão confusos agora. E me cobrando. Tipo, meu Deus, como é que o Cabejo não falou da história da minha califa? Eu sei. Eu vou falar no próximo Jornal de Casa. E vai valer a pena cada segundo. Eu prometo pra vocês. Então, não percam o próximo Jornal de Casa, pelo amor de Deus. Tá? Então, dá uma olhadinha lá no canal do Ipé na Rede, que tem vídeo também duas vezes por semana pra vocês. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Nossos apoiadores do Apoia-se são maravilhosos. Se você quiser se juntar a nós, nossos apoiadores, tem aqui o link do Apoia-se aqui embaixo. Então, tô esperando vocês. Muito obrigado por tudo. Fiquem seguros e até o próximo Jornal de Casa. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma